Estamos de volta com o programa da Comunidade. Agora a gente vai falar do tempero que é o maior sucesso. Você já sabe que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E custo-benefício, cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, porque você pode usar Sazon com outros temperos. Promoção especial de Natal durante todo o mês de novembro. Até o dia 23 de dezembro a gente já recebeu várias fotos. Sazon vai escolher duas fotos mais criativas. As duas mais criativas vão ganhar cada uma uma linda cesta natalina no valor de 500 reais. E para concorrer, basta enviar uma foto preparando um delicioso prato com produto em Sazon para o WhatsApp Sazon 991-27-0101. Com o nome completo, endereço e telefone de contato. No dia 23 de dezembro a gente vai divulgar aqui o nome dos ganhadores ao vivo aqui no programa. Lembrando que todas as sextas-feiras também a gente sorteia aí uma cesta com produto Sazon, como você está vendo aqui, viu? Hoje tem resultado de promoção também, promoção da semana. E não se esqueça de participar da promoção Sazon Natal. Sazon, deixando seu Natal mais feliz. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. 12 horas e 21 minutos, quem ganhou a promoção da semana vai levar para casa a sexta. É a Blaze Oliveira lá do Zoom de 1, mostrando... Rapaz, a Blaze fez uma pose legal, hein, Blaze? Toda estilosa, temperando aquele feijão ali na panela. Que bacana! E ainda fez ali todo... Deu uma customizada ali no avental, né? Que bacana, hein, Blaze? Parabéns. Pode passar aqui para pegar o seu kit Sazon. O Carlinhos gostou. 12 e 21, vamos em frente. Vamos trazer destaque de polícia. Você que nos acompanha vai ter informações na tela do Agora sobre a prisão de um homem suspeito de assalto. Ele praticava diversos assaltos em um veículo na zona norte de Manaus. E quem traz os detalhes na tela do Agora é a repórter Marquilze Pereira. Pois é, Amaral. Danilo Chaves Ortiz, de 21 anos, foi preso suspeito de cometer vários delitos, principalmente na zona norte de Manaus. Aqui ao meu lado está o delegado do 15º DIP. Delegado, como é que vocês chegaram até eles? Ele já vinha fazendo algumas vítimas, principalmente naquela área da cidade? De fato, já havia uma investigação acerca do veículo que estava sendo utilizado. Então, estávamos com a possibilidade de trabalharmos com as prisões cautelares ou esperar. Ou esperar para que acontecesse alguma situação flagrancial. E veio ao encontro de acontecer, na data de ontem, uma situação onde foi possível que essa situação flagrancial ocorresse. Então, diligenciamos e conseguimos encontrar o autor na posse do carro com vários objetos de delitos. Inclusive, um deles tinha acabado de ocorrer naquele exato momento. Então, ele cometeu alguns assaltos em Nova Cidade, naquelas áreas... Sim, naquela região na zona norte ali, alguns assaltos a transewutes, né? E pessoas que ali passavam. O que as pessoas que, porventura, estiverem vendo a imagem dele agora podem fazer? Procurar a polícia? Bom, estamos naquele processo de identificação das vítimas. Então, todas aquelas que se lembrarem, virem o rosto ou forem assaltados por algum veículo com aquela característica, que nos procurem para que, assim, possamos realizar mais procedimentos criminais contra o referido autor. Obrigada pelas suas informações. Marquinhos Pereira, para o Agora. Obrigado, Marquinhos, pelas suas informações. Está aí a prisão de mais um assaltante perigoso que agia principalmente ali na zona norte de Manaus. São 12 horas, 23 minutos. Puxa o freio de mão, Ricardinho, para mudar de assunto. Porque tem decisão na zona oeste de Manaus, da segunda Copa JAP. Decisão por conta de São Raimundo e Santo Antônio. É muita rivalidade, Marcial. Amaral, a gente já está aqui, olha, falando de futebol. Eu estou aqui com o Manny, que é o coordenador da segunda Copa União, e que vai falar dessa final, que é São Vicente e Ipiranga. São Vicente é o atual ganhador, não é isso? São Vicente é o atual ganhador e vai passar o troféu? Não, né? Vai passar ou não? Não vai passar. Não vai passar. Olha, vai. O Ipiranga está dizendo que vai. Como é que vai ser o horário? Como é que entra? Boa tarde, Amaral. Boa tarde, Márcia. É um prazer sempre vocês dão essa oportunidade para a gente, o pessoal que faz o campeonato dos bairros. E agradecer a comunidade do bairro de São Raimundo, Santo Antônio, Glória e Cacau Pereira, onde amanhã será a nossa grande final, esse troféu lindo maravilhoso, onde a equipe do São Vicente, que é o atual campeão, e a equipe do Ipiranga, entendeu? Esse ano veio participar e já está chegando na final com tudo aí. E eu tenho que agradecer, Márcia, só as duas equipes que amanhã vão decidir esse troféu tão maravilhoso, Márcia. Está difícil o jogo ou não? Está. Está acirrado. Está um pouco difícil, mas o São Vicente com certeza vai ser campeão dessa vez aí, como sempre, pé no chão. E vamos lá, boa sorte a todos aí. O Hildo joga mesmo? O Hildo, cara, ele joga, 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 joga. Fala o que tu estava falando para mim nos bastidores. O Hildo, cara. O Hildo joga, 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 joga. Joga, joga, joga. Piranga vai ganhar? Com certeza. A gente está confiante, meu grupo está confiante, o pessoal está super à vontade e a gente não está para brincar. A gente vai lá chegar e ser campeão, se Deus quiser. Me dá aqui o microfone, vou passar aqui para o Manny. Manny é um quilo de alimento não perecível, não é isso? Exatamente, amanhã às 16 horas, né? Antes a gente tem uma decisão, Márcia, do troféu Flair Play entre a equipe do 27 de setembro e Rua Coração de Jesus. E depois a decisão do terceiro e quarto lugar entre a Rua Prozamin e Rua Santa Helena. E às 16 horas, a grande final entre São Vicente e Ipiranga, Márcia. Vai ser show, o troféu já está aqui. Amanhã é que se vai saber quem é que vai levar esse troféu para cá. Se vai ficar com o São Vicente ou se vai para o Ipiranga. Ipiranga, São Vicente, Ipiranga. E o Hildo só na torcida, né? Só Deus sabe. Olha aí, final do jogo amanhã, segunda Copa União. Um quilo de alimento não perecível. Começa às 4 horas da tarde. A gente vai para um rápido intervalo. Já, já a gente está de volta.